O que você brilha é pras novinhas que se amarram, pras mulheres que agitam É só fechar com o bonde, louco na pista, é só fechar com o bonde, louco na pista É o bonde da LNP, que agora tá passando, a mulherada olha e gosta de passar o pano É o Chivas, o Miquim, o Marquim e o Menor, é o bonde da correria, é o bonde que não tem dó Tem o Todd, o Fabinho e também o MC Agro, quando o bonde passa, ninguém fica parado Tem o uísque, leque, leite, champanhe e Absolut, a mulherada olha, mas novinha não se ilude O bonde da LNP é o bonde dos cachorrão, só bota carro de luxo, nós temos várias mansões O salemão fica de cara, porque o bonde é cabuloso, na conta é um milhão, é mais de vinte mil no bolso As piranha fica louca, pensa que é brincadeira, leva elas pro motel que nós foco a noite inteira Se tu quer colar com nós, a gente te deixa à vontade, só as melhores bebidas em piscina de hidromassagem Cola com nós, cola com nós, cola com nós, e você brilha Cola com nós, e você brilha É pras novinha que se amarra, pras mulheres que agita, é só fechar com o bonde, louco na pista É o bonde da LNP, que agora tá passando, a mulherada olha e gosta de passar o pano É o chifre, o miguinho, o maiquinho e o menor, é o bonde da correria, é o bonde que não tem dó Tem o Todd, o Fabinho e também o emissado Quando o bonde passa, ninguém fica parado Tem o uísque, black label, champanhe e Absolut A mulherada olha, mas novinha não se ilusa O bonde da LNP é o bonde dos cachorrão Só bota carro de luxo, nós temos várias mansões O salemão fica de cara, porque o bonde é cabuloso Na conta é um milhão, é mais de vinte mil no bolso As piranha fica louca, pensa que é brincadeira Leva elas pro motel que nós foca a noite inteira Ei, ei piranha Fala com nós, que você brilha Se tu quer colar com nós, a gente te deixa a vontade Só as melhores bebidas em piscina de hidromassagem Se tu quer colar com nós, a gente te deixa a vontade Só as melhores bebidas em piscina de hidromassagem Vou te convidar pra praticar o sobe e desce Subidinha sobe, 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 sobe Descidinha desce, 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 desce